E vamos de um comentário ali que eu concordo muito, Dana, o Locto, o melhor narrador. Não é que eu seja o melhor, agradeço as tuas palavras e o teu pensamento, lógico, isso aí a gente fica feliz. Vamos lá que a tropa da tribo vai avançando, granada de oxigênio vai sendo lançada, 7BB vai pra cima, não tem essa não, vai vindo com tudo, menino vai puxando o caduço, chegando por ali, vai dentro da bala, vai... Bó, tá no chão, BB! Vai pra cima do adversário, vai permanecendo no gelo, vai ele agora, tentando, vai dando o cover, vai dando o cover, chega por ali pra finalizar, é o Bomba! Ai, Bombinha, Pelão, 4 kills tem ele! Obrigado, Dana, pelas palavras, obrigado pelo carinho, né, e pela admiração. Não é que eu seja o melhor, lógico, tem outras pessoas, tem várias pessoas aí que torna o jogo também muito bacana aí com suas dedicações. Na minha parte, eu acredito que seja a humildade, é o que eu digo pra todo mundo, seja humilde, gente. E diferente o nível que vocês são, se vocês são amador, profissional, como eu sou amador, sou humilde, um dia desejo ser profissional, mas também não quero perder a minha humildade. Então seja humilde, que é isso aí que conta, entendeu? Música Música Música